Olá, foi sancionada a lei de autoria do deputado Osmar Filho, que institui a política estadual de incentivo à produção e consumo de coco babassu e seus derivados. O deputado Osmar justificou que a instituição de uma política estadual de incentivo ao babassu pode estimular a produção agrícola, familiar e ajudar a reduzir a pobreza e a desigualdade social, contribuindo ainda para a preservação da biodiversidade da região. E no plenário da Alema, a presidente da Casa, deputado Iracema Valle, convidou os profissionais de imprensa do Maranhão para a primeira edição do Café da Manhã com profissionais da mídia, para juntos debaterem sobre o impacto da mídia na prevenção ao suicídio. O evento, que tem parceria com o Ministério Público, será realizado nesta quarta-feira, 27 de setembro, às 8h30 da manhã, no auditório do Complexo de Comunicação do Parlamento. Outras notícias no nosso site al.ma.leg.br, na Rádio Assembleia 96.9 FM e também pelas nossas redes sociais. Eu fico por aqui, até a próxima!